Tá conseguindo me ouvir? Sim. Ok, legal. Tá tudo certo por aí? Is everything ok? Ok. Legal. Então, bora lá. Breno, olha só. Esse planejamento individual de estudos, o que acontece? Por exemplo, se você seguir os homeworks ali no final da aula, você já consegue ter um bom proveito se você seguir aquilo, fazer as práticas, as repetições, cada aula que você assiste, a cada aula que você assiste, você já consegue melhorar mais a sua pronúncia, aumentar o seu vocabulário e falar um outro idioma se resume nisso. Quanto mais vocabulário você tiver, quanto melhor você pronunciar, mais claro você vai passar a sua comunicação e mais você vai conseguir se comunicar, quanto mais vocabulário você tiver. Então, esse é o foco. Tá, só que tem uma outra forma ainda aqui, de a gente fazer esse planejamento individual estratégico, que você vai conseguir tirar muito mais proveito ainda do que só isso aí. Inclusive, esse planejamento individual de planejamento estratégico de aprendizado, eu não gosto de chamar muito de estudos, eu gosto de chamar mais de aprendizado, porque estudar, tem gente que estuda, estuda, estuda e não aprende nada. Estuda, ou seja, mas realmente o negócio aqui, o foco nosso é aprender, no aprendizado. Tá, então olha só, aí o que que o que que a gente vai fazer nele? Ele serve tanto pra você, quanto pra qualquer pessoa, ou seja, qualquer pessoa que pegar esse planejamento estratégico de aprendizado e aplicar ele, ele vai servir pra qualquer pessoa ali que aplicar. Você tem alguma dúvida antes da gente começar? Não. Ok. Tá, deixa eu pegar ele aqui, então. Tá, eu vou compartilhar, então, minha tela aqui. Em primeiro, né, enquanto eu compartilho minha tela aqui, eu já vou te fazer a primeira pergunta, então, é, qual que você acredita que é a sua maior dificuldade no inglês, é, o que você acredita que você é melhor no inglês e o que você acredita que é a sua maior dificuldade? Minha maior dificuldade é na escuta e em falar, porque eu sei o vocabulário, mas eu não sei como é que eu falo, sabe? Minha agonia de falar rápido, de ter aquele ritmo na língua, aí, pronto, eu atrapalho tudo, aí eu acabo esquecendo as palavras, mas na escrita eu sou boa, muito boa pra escrever, tenho vocabulário pra escrever e tudo, só que na hora que eu vou me expressar, falar, aí eu acabo esquecendo palavras, aí eu fico pensando como é que eu tenho que montar essa frase, preposição, e essa palavra tá certa, no final, enfim, é no começo, aí isso acaba me atrapalhando na hora de falar, além do, da escuta, né, que a minha dificuldade, porque tem muitas reduções na língua, aí pra mim entender o que ele tá querendo dizer, é difícil. Entendi. Tá, eu senti isso na primeira vez que a gente conversou na sala de conversação, Brenna, na primeira sala que você teve, o que que acontece? Eu via que você ia lá, né, falava, explicava, tudinho, só que na hora de, quando eu falava com você, você não entendia o que eu falava, então, o que que significa isso? Olha só. Onde é que tem que tá o seu foco aí? Aí eu já começo, então, a resposta minha, já, eu já tinha a resposta naquele dia pra você, né, com mais de dez anos de experiência, aí a gente, a gente consegue entender onde é que tá a dificuldade da pessoa, só de conversar com a pessoa um minuto, dois minutos. Então, assim, listening. O listening seu é onde você, eu diria que você tem mais dificuldade, só que onde você disse que tem mais dificuldade é pra quê? É no listen e também nem me expressar, né? Porque, assim, escrevendo é ótimo, eu tenho vocabulário escrevendo, porém, quando eu vou falar, tem aquela trava de, ah, a frase tá, tá certa, a preposição que eu tô usando tá certa, aí eu fico pensando, aí nesse pensar trava, eu me atraso pra falar, me atrapalho, esqueço palavras. Isso aí, Brenna, isso aí é algo prática, por exemplo. Você não vai conseguir, vamos supor, dirigir um, sei lá, deixa eu pensar aqui, você não vai conseguir dirigir um caminhão, se você não tiver uma prática, dirigir um caminhão, um carro, se você não tiver a prática, você vai ter muita dificuldade ali no começo. Então, essa questão de você falar, se comunicar, se expressar, isso é prática. Agora, a questão do listening é você ouvir muito, você tem que se expor mais ao idioma. Por exemplo, as pessoas acreditam, né, no geral, que vai lá, só ouve uma vez por semana, o inglês tá tudo certo, não tá certo. Se a pessoa só ouve uma vez, duas vezes por semana, ela não consegue afiar. Por quê? Deixa eu só pegar um guardanapozinho aqui, minha rinite hoje tá terrível aqui, só um segundinho. Tá, então, Breno, olha só. E aí, o que que acontece? Por exemplo, eu não prometo ninguém fluência, né, como você já deve ter visto em algum lugar, em seis meses, essas coisas aí, não acontecem comigo e nunca vai acontecer. Por quê? É, a média pra pessoa conseguir chegar à fluência, a pessoa que, né, que mora aqui no Brasil, que tem trabalho, que tem família, que tem os afazeres, a pessoa não consegue ficar ali 24 horas por dia exposta à língua, ela consegue se expor ali entre 40 minutos, a uma hora, uma hora e meia por dia, mais do que isso, a pessoa tá exagerando e é perigoso a pessoa, na maior parte das, na maior parte das vezes, a pessoa vai falar, vai se frustrar, não vai dar conta do processo, então, é melhor o pouquinho, é, 30 minutinhos a uma hora por dia, você se expor o idioma, do que você tentar colocar ali, ah, não, esse mês eu tô de férias, eu vou ficar o dia inteiro estudando, sua cabeça não vai dar conta, sua cabeça não vai aguentar. É, a pessoa, chega um momento que ela tá, começa a quase pirar e ela fala assim, é, não, não dou conta mais, a pessoa desiste. Foi exatamente o que aconteceu comigo, que na pandemia, né, assim, começou a pandemia, aí parou tudo, aí foi quando eu decidi que eu ia aprender um idioma, que eu tinha tempo, aí era o dia todo, acabou que, tipo, eu me cansava mentalmente, não via progresso, aí, bata desmotivação. Em quanto tempo você não aguentou mais, você falou assim, caraca, não dou conta mais disso aqui. Ah, foi depois de uns cinco meses. Foi. Você durou, você durou até bastante então, viu? Foi, aí eu disse, não, não tô vendo progresso. Eu aprendi alguns vocabulários, só que meu listener era horrível, ainda é. Falar também era difícil, eu disse, não, eu me acabei me frustrando, né, fiquei desmotivada e aí pronto, aí parei durante uns três meses, aí retornei. Sim, sim. Então, aí, tá vendo? Então, olha só, a experiência, ela, 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 ela consegue dizer alguma coisa. Então, o que eu te disse, você viveu isso, que se a pessoa que é, tenta ali, há muitas horas por dia, acaba que ela começa a se frustrar. Agora, eu já vou te contar uma outra história, por exemplo, o inglês, mesmo tendo morado um ano em Londres e tendo estudado, né, aprendido aquela coisa básica do inglês, antes de ir pra Londres, eu fui conseguir destravar melhor o meu inglês aqui no Brasil, quando eu comecei a estudar todo dia, é, seguir uma estratégia ali de estudos mesmo, é, 30, 40, 50 minutinhos, uma hora por dia, entre 30 minutos e uma hora por dia. Dessa forma aí, você vai longe, é aquele, é aquele estilo, devagar e sempre, devagar e sempre. Por quê? Porque quando você tenta de uma vez, acontece isso aí, você se frustra, não consegue ver resultado e aí você desiste, você para. Então, olha só, é, por exemplo, um francês, com menos de seis meses, eu já conseguia entender e falar praticamente tudo que eu queria em francês e com inglês não foi assim, com inglês eu demorei, eu acredito que uns dois anos, dois anos e pouquinho. Em francês eu acho até mais difícil. Pois é, exatamente, só que, o que que aconteceu com o francês? Vou te dar um exemplo pra você ver como que é a diferença aqui, olha só, eu morava em Paris, eu trabalhava com franceses, eu tinha uma namorada francesa, eu tinha amigos franceses, trabalhava com franceses, eu assistia coisas em francês, lia jornal no metrô em francês, ou seja, a minha vida era em francês, entende? Então, assim, só que tinha que eu quase surtava, eu falava assim, caraca, velho, eu não quero mais ouvir essa língua, não quero mais, não dou conta mais disso aqui. Então, tem dia que você quase surta quando você, quando você tenta, assim, ir muito rápido ali, o negócio, entende? Então, assim, então a melhor solução, né, se a pessoa quiser ir rápido assim, cara, pega esse planejamento que a gente vai fazer e faz ele quatro vezes mais rápido, mas você vai surtar depois de umas semanas ou depois de uns poucos meses. Agora, o que eu recomendo é isso, 30 minutos a uma hora por dia, 30 minutos a uma hora por dia, todo santo dia, todo santo dia. Tá, então bora lá. Eu tava fazendo duas horas. É, duas horas depende, eu acho, eu acho muito, mas tem umas coisas aqui bem leve pra gente colocar, que você vai ver que até dá pra você colocar duas horas, porque tem umas coisas aqui bem leve que são, na verdade, entretenimento e você não vai sentir como um peso pra você. Brenna, o seu nome tá com dois N's lá no Instagram, mas é só com um N, né? Isso. Tá, então é Brenna o quê? Stephanie, S-T-H-E. S-T-H-E. F-F-A-N-Y. Ok, então Brenna e Stephanie. Tá, então olha só, o foco então, vocabulário e pronúncia. Vocabulário e pronúncia. Esse é o foco. Vocabulário e pronúncia. Deixa eu até já colorei isso aqui. Esse aqui é o nosso foco. Speaking, né? O que mais tem dificuldade. No caso, não seria, na verdade, o speaking. O speaking seria a comunicação em si, por exemplo. Quando você vai falar, você tem que pensar muito, tem que falar e às vezes você, né? Para escrever, você até sabe o conteúdo. Você saberia ali para escrever, mas para falar não sai. Tá, o que eu vou te dizer então já nisso. No Brasil, nós somos... Vou desmutando aqui o seu microfone aqui. E aí você vai desmutando ele na hora de falar. E aí, Brenna, olha só. O que acontece? No Brasil, a gente tem esse foco. A gente tem essa cultura de aprender a escrever melhor e conseguir ler melhor o inglês. Por quê? Porque todas as escolas tradicionais do Brasil, elas são focadas em escrever melhor e entender melhor a escrita no inglês. Por quê? Porque é algo que as escolas tradicionais, elas ensinam o pessoal mais para provas, essas coisas. O foco deles é fazer o aluno pegar um certificado, passar uma prova no TOEFL, essas coisas assim. E para isso, não necessariamente você tem que ouvir bem o inglês, se comunicar bem, você se comunicar bem e ouvir bem. Então, o nosso foco na Oacademy é diferente das escolas tradicionais. Então, o nosso foco é realmente em conseguir se comunicar e ouvir melhor, conseguir entender melhor o inglês. Reading. Esse Reading aqui, que é tipo leitura, aumentar o vocabulário. É, o Reading você pode focar em aumentar o vocabulário também. No caso, o Reading é... Quando você lê muito, você vai conseguir aumentar o seu vocabulário. Então, isso é ok. Writing seu está ok. E o Reading seu, a leitura e a escrita sua está ok. A gente diria, então, podemos colocar um ok, então. Beleza, tá. Então, bora lá. Comunicação hoje se vira bem... Deixa eu colocar aqui, ó. Hoje se vira bem... Deixa eu desmutar o microfone. Comunicação hoje. Como é que você vê a sua comunicação hoje no geral? Eu falo bem? Tá, não. Mas como você vê a sua comunicação hoje no geral? Isso aqui é de outra pessoa. Eu tô... Aham. Aqui no seu. Como é que você vê? Eu não consigo me comunicar naturalmente. Falando, não. Escrevendo, sim. Aham. Escrevendo, dou até conselho em inglês. Agora, falando, não. Tá, então, você diria, assim, que você se vira bem? Você consegue se virar bem? Escrevendo, sim. Pra falar e compreender. Vamos supor, se você for lá pros Estados Unidos, lá pra Europa e for chegar num restaurante, num bar, num hotel, na alfândega, você consegue se virar ali? Eu vou ter dificuldade. Vai ter dificuldade, né? Então, vou colocar aqui, ó. Se vira com dificuldade. Básico pra intermediário de comunicação. Então, eu diria que você tá aqui no básico pra... Caminhando pro intermediário de comunicação de inglês. Uhum. Tá. Objetivo. Então, se comunicar naturalmente em inglês. E isso aqui, Brena, eu preciso que você seja bem honesta com você, porque eu tô sendo entre um a dois anos, você focando. Não adianta você querer em seis meses, não adianta você falar assim, ah, eu vou em seis meses. Assim, na verdade, o que eu até te recomendo é o seguinte, você não ficar olhando pra isso aqui, ó. Dentro de um ano, dois anos, eu vou não sei o quê. Dentro de um ano, dois anos, eu vou não sei o quê. Eu vou me comunicar. É, porque gera muita expectativa e ansiedade. Exato. Ah, eu tenho que estar afluente em dois anos. Exatamente. E toda essa expectativa, ela faz com que a gente desista do processo, com que a gente desanime. Então, o foco seu tem que ser assim. Hoje eu me comunico. Caraca, ontem eu aprendi o que é struggle. Eu não sabia o que é struggle. Ontem eu aprendi, eu aprendi a pronunciar algumas palavras lá que o Emerson, que a gente aprendeu. Ontem eu consegui, explodiu meu vocabulário, tantas palavras e tal. Enfim. Então, o importante, o essencial é que você consiga focar o seu aprendizado em assim, hoje eu aprendi mais do que ontem. E cada dia que você aprender um pouco mais, isso vai entrando na sua mente. Por quê? Isso vai fazendo, isso vai entrando ali aos poucos. Olha só, deixa eu ver se eu consigo usar esse lápis. Aí ele abriu. Então, olha só. O aprendizado do ser humano, ele não é isso aqui, ó, Brina. As pessoas acham que o aprendizado é isso aqui. O aprendizado nunca foi e nunca vai ser isso aqui do ser humano. O aprendizado do ser humano é isso aqui, ó. Então, assim, você vai conseguir, por exemplo, estuda, estuda, estuda. Aprende. Nossa, senti que eu aprendi. Caraca, tô conseguindo me comunicar e eu consigo falar algumas coisas em inglês. Aí depois vai passar aquele deserto, desertão ali, que você vai falar assim, caraca, velho, não tô aprendendo nada, não tô aprendendo nada, não tô aprendendo nada. Quando de repente você chega lá e fala assim, nossa, peraí, né? Eu continuei, deu um aprendizado, consegui aprender. E aí, na verdade, aqui, ó, eu até diria que aqui é o seguinte. Você vai, aprende, passa o desertão. E aí você vem e fala, nossa, peraí, nossa, caraca, peraí, eu senti que eu tô aprendendo. Aí depois vai o desertão de novo. Nossa, não tô aprendendo nada, não tô aprendendo nada. E aí depois, bum, uma vez, o aprendizado. Então, é mais ou menos isso aqui, ó, o aprendizado de idiomas. Por exemplo, o russo, eu tô tendo muita dificuldade de... Com o russo, porque ele é uma língua totalmente diferente. Ele é muito mais difícil que o inglês, que o francês, que o espanhol. Não tem nem comparação. As palavras são tudo diferentes. A pronúncia tem uns sons que você faz. Se você quiser assistir, por exemplo, a algum vídeo lá no meu canal do YouTube, você vai ver lá de aprendizado de russo, tem momento que eu peço pro Eduard, que é a pessoa que tá me ajudando com o russo, eu falo, Eduard, calma aí, deixa eu tomar uma água, deixa eu tomar um café, deixa eu, cara, deixa eu dar uma descansada na minha cabeça, porque eu não tô dando conta. É aquele esgotamento horrível, porque os sons com a boca são os sons que a gente não faz no português, que a gente não faz no inglês, que a gente não faz no espanhol, que a gente não faz no francês. É muito diferente. Então, e às vezes, vem esse sentimento em mim de que assim, ah, mas peraí, eu tô aprendendo há tanto tempo russo e não tô conseguindo nem me comunicar no básico agora. E aí, eu falo assim, opa, peraí, calma aí, o Emerson, mas você já sabe que não é assim que funciona aqui, você tem que ir aprendendo quando o negócio vir, ele vai vir de uma vez e depois o desertão de novo. Então, a gente tem que estar sempre... A gente tem que estar sempre consciente disso aqui, de que vai aprendendo um dia depois do outro, vai seguindo firme, porque esses ups aqui, né, e downs aqui do aprendizado, eles vão ter. Tem alguma dúvida até aqui, Brina? Porque eu acredito que isso aqui, as pessoas, a maioria, elas, ah, mas eu não quero assim, mas não é que você vai querer ou não assim, é assim que funciona. Não, não, tá de boa. Até porque eu vivenciei um ano, que eu venho aprendendo inglês, eu vivenciei, né, isso na pele, tipo, as coisas não acontecem rápido. Eu me frustrei também, fiquei desmotivada, então eu já passei por todo esse processo. e agora eu sei, né, que é bem diferente. Legal, legal. Bom, então, né, você já tendo essa consciência, tá ótimo, perfeito. Então, olha só, então, né, se comunicar naturalmente, a gente colocou aqui essa questão do tempo, né, mas não se atente pra essa questão do tempo, se atente a aprender um pouco a cada dia. Deixa eu ver se voltou, voltou. Tá, então, bora lá. Jornada de sucesso ou method... Ah, Brena... Estela... S-T-H-E... F-F-A-N-Y... F-F-A-N-Y... Ok. Então, olha só. Aí aqui, assim, eu brinco, assim, no sentido de... Que eu falo aqui os 10 mandamentos pra você aprender inglês e ter sucesso na sua comunicação e alcançar seu objetivo com o idioma. Então, assim, uso obrigatório na sua jornada de aquisição da língua inglesa. Então, por que que eu brinco, assim, de os 10 mandamentos pra você aprender inglês e ter sucesso na sua comunicação e alcançar seus objetivos? Porque isso aqui é o que fez os meus alunos que têm sucesso. Todos eles têm em comum ter seguido essa estratégia ou estratégia parecida. E eu também, nos 5 idiomas que eu falo, mas o russo, que eu tô me comunicando de forma básica, o que que acontece? Foi seguindo essa lógica aqui. Foi seguindo essa estratégia. Então, olha só. Nossa, a rinite tá horrível hoje. O uso de divulgação e planejamento personalizado apenas pra alunos. Tá, então aqui, ó. Isso aqui, ô, Breno, é exclusivo, né, pra vocês, alunos e assinantes da Oacademy. E é isso aí. Bora lá. Então, olha só. A primeira. Um livro que você goste 100% em inglês, de preferência, que você já leu em português. Aí, aqui, ó. O último aluno. Nossa, eu tinha recomendado o Pequeno Príncipe. Só que dentro daquele... Me fala um livro que você já leu em português e que você gostaria de ler ele novamente em inglês. Ou que você nunca leu em português, mas que você gostaria de ler. Algum livro. Foi o do... escrito na... A culpa é das estrelas. A culpa é das estrelas. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. A culpa é das estrelas em inglês. Deixa eu ver aqui. Você sabe como é que ele é em inglês já? Porque eles mudam, não... Não. Vamos lá. A culpa é das estrelas. Quem é o autor? A culpa é... A culpa é das estrelas. A culpa é das estrelas. A culpa é das estrelas. Tá vendo que até o sentido é diferente em inglês. A culpa é das estrelas. Então, ele... Eu acredito que eu assisti a esse filme. Ele é bem legal mesmo. A culpa... Deixa eu colocar aqui livro. Você sabe quem é o autor dele? Olha só. Já encontrei aqui. É o... John Green. Então, olha só. Então, né? Você vai encontrar um livro que você goste. Eu já li em português. De preferência que você já leu em português. Se você não leu ele em português, não tem problema. O importante é você encontrar. E aí, o que você vai fazer? Tá conseguindo me ouvir? Tá dizendo aqui que a internet... Eu... Para a leitura e para a escrita você tem mais facilidade, né? Então, talvez você não vai ter tanta dificuldade assim. Mas você vai tirar duas vezes por semana e ler em torno de cinco a dez páginas. Anotar as palavras que não conhece e criar frases com elas e escrevê-las num caderno ou colocar no flashcard. Ou em algum documento no celular ou no PC, né? No celular tem um bloco de notas. Que é bem legal ali para você utilizar. Tem um bloco de notas. Tem vários aí para você utilizar. E o flashcard você consegue... Você já sabe utilizar o aplicativo de repetição espaçada? Já, eu usei ele há muito tempo atrás. E agora eu estava usando o Quizlet. Não sei se você conhece esse. Conheço, sim. Não achei legal assim, mas aí é uma opinião individual de cada um. Tá. Então, assim, se você acha melhor o Quizlet, manda ver. Mas você consegue criar seus próprios cards lá no Quizlet, né? Sim. Ah, beleza. Tipo, a diferença dele é porque ele não tem igual o Anki, né? De, tipo, ah, tal dia vem aquela frase de novo. Não. A gente estuda todas as frases de novo. Ou a gente escolhe qual quem quer estudar no dia. Não tem essa repetição espaçada que o Anki tem, né? Que ele, ah, daqui a dois dias eu estudo essa frase. Não tem. Você consegue colocar áudio nele? Ele já vem com áudio, já. A gente bota a frase lá, a palavra e... Você consegue colocar a frase, a palavra e ele bota o áudio daquela frase. Sim, já tem o áudio do site lá mesmo. Ah, legal. Bacana, bacana. Quando eu tinha visto ele, não tinha. Vou até dar uma olhada agora pra ver como é que tá essa questão. Então, né? Todas as palavras que você não conhece, o que eu recomendo? Você formar frases com elas. Anotou uma palavra que você não conhece ou duas? Pega o trechinho lá que tem essa palavra e coloca lá no aplicativo de repetição espaçada. Ou forma a sua própria frase que você vai utilizar no dia a dia. Por exemplo, assim, ó. Vamos supor que você não sabia o que que é... Pronuncie aqui pra gente, por favor. Lê pra gente aqui. Default, default. O que que significa fault? Culpa, se for de acordo com o título. Culpa, exatamente. Você entendeu pelo contexto, certo? Aham. Ah, ótimo. Olha só, o que que você vai fazer pra formar a frase? Coloca aqui, ó. Vem aqui, ó. Fault in a... Uma sentença. Aqui, ó. Marion, Marion Webster, sentence your dictionary, many things, sentence dick, English collocation. E aí, você vai pegar, né, esses exemplos práticos aqui, o que você gostar mais. Por exemplo, aqui, ó. Through no fault of his own. Não, isso aqui não. She committed too many faults to win the match. Olha só, isso aqui já é um exemplo, por exemplo, ó. She committed too many faults to win the match. Ela cometeu muitos, muitas falhas, né, muitas faltas pra ganhar o jogo, ok? E aí, você vai lá e coloca. Coloca ele em inglês e português, ou só em inglês. Então, recomendo você, né, vai fazendo isso aqui, ó, com as palavras que você não souber e você vai conseguir, você vai conseguir formar as frases aí pra você praticar. Tá, tá, bora lá. Então, aqui, ó. Flashcards ou em algum documento. Tem alguma dúvida aqui sobre a questão do livro? Não, não. Ah, e o que você achou aqui, por exemplo? Então, olha só. Aí, se você vai fazer ou não, Brina, aí é uma coisa sua. O que eu tô te dizendo aqui, o que eu tô te mostrando, né, e pra qualquer pessoa que também quiser aplicar isso aqui é o seguinte. Se você fizer isso aqui, coloca um livro que você já leu em português, né, seguir todos esses passos aqui, você vai conseguir tirar um aproveito muito maior do que se você não fizesse. Se você não quiser fazer, se a pessoa não quiser fazer, é questão dela. Cada um, né, vai seguir na forma ali como preferir. O que eu posso fazer é dar, né, dar pra vocês as ferramentas e falar aqui, ó, é assim, 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 manda ver. Agora, se cada um vai fazer, né, se cada um vai pegar a faca e o queijo e cortar ou não, aí é com cada um. Tá, dois. Um canal no YouTube que você goste 100% em inglês, de preferência que fale sobre um tema que você goste. Pesquisar no YouTube por... Ah, isso aqui era um outro exemplo que eu tinha dado lá pra outra pessoa que eu fiz a mentoria. Breno, o que que você gosta? Qual que é o assunto que você, assim, você fica horas assistindo no YouTube? Eu vou te dar um exemplo. Eu entro ali no YouTube e eu começo a ver sobre coisas de economia, por exemplo. por que que a Singapura se tornou uma das maiores economias, por que que ela teve essa ascensão tão rápida, por que que ela é uma das maiores economias, um país asiático que era emergente, agora já é considerado praticamente de primeiro mundo. Por que que, por exemplo, países como aqueles países árabes ali, né, que, por exemplo, eram pobres há, sei lá, 40, 50 anos atrás, hoje eles são totalmente ricos, enfim. Esses assuntos econômicos eu passo horas ali, é tudo em inglês que eu assisto. Me dá um exemplo de assuntos ali que você goste e que se deixar você passa ali, sei lá, horas, porque você gosta muito daquilo. Eu gosto muito de programas de talento, né, que tem muito talento, assim, de cantor que vai no programa e tal, e deixa eu ver o que eu gosto mais, eu gosto de programas de entrevista, né, que ele chama o elenco de alguma série, de algum filme, gosto de eventos tipo Oscar, eu gosto também de assistir. Ah, então a gente resumiria, a gente resumiria isso em programas de palco? É, tá, é. Tá, beleza. Talvez. Programas de palco. Ou de talentos, Oscars, enfim, coisas do tipo. Então o que que você vai fazer, por exemplo, você já sabe algum deles em inglês, você já conhece alguns deles? Por nome? Não. Não, não, você já conhece alguns canais do YouTube que tem? Ah, sim, sim. Só que alguns têm limitação porque não tem legenda, né, em inglês. E às vezes, eu não sei se eu botar a legenda do YouTube é 100% confiável, aquela legenda que a gente bota automático. Aham, entendi. Tá. Eu não sei se é de acordo com o que eles falam, realmente. Tá, entendi. Olha só. O que que eu vou te recomendar é fazer isso aqui, ó. Por exemplo. Você vai lá, eu já conheço até alguns. Olha, tem o... Como é que é o nome? Daquele famosão lá, aquela famosão aqui dos Estados Unidos que é a maior apresentadora. Ah, esse Late Night, ele é muito legal, esse talk show, Late Night, você já conhecia ali? Eu nunca assisti ali, não. Ele vem com legenda em inglês. Olha só, a legenda, alguns têm e alguns não têm. Por exemplo, olha só, coloquei aqui e já vi que apareceu, ó. Quando não tem, ele não aparece. Então, esses canais maiores do YouTube, eles sempre têm legenda, os menores não têm. Então, o que que eu recomendo? Por exemplo, aqui, ó, Late Night. Você vem aqui e coloca ele aqui, ó. Late Night. Ele é estilo programa do Joyce, Late Night, né? Então, assim, ele, né, eles entrevistam as pessoas mais famosas dos Estados Unidos. Inclusive, se você colocar aqui, ó, Late Night, por exemplo, com... Sei lá, me fala um... Tom Cruise, por exemplo. Late Night, Matt Lear. Esse aqui é um outro, mas ele, olha só, tá entrevistando... Esse no carro também é bem legal, que ele entrevista o pessoal no carro. Isso, esse desse... Conan Drives with Tom Cruise. Sim, sim. Eu conhecia um outro. Tem um outro do Netflix. Esse aqui eu não conhecia. Tem um outro que entrevista os caras no carro também, lá no Netflix. É, é o outro que eu já assisti. Ah, sim. Esse do Netflix eu já assisti. Esse aqui, não. Então, olha só. O que que você vai fazer, então, Brenna? Você pega esses aqui, olha só. Conan, por exemplo. Tudo que... Tudo que... Tudo que tá fazendo sucesso, as pessoas copiam, né? Então, é... É assim. Então, o outro que você conhece, que eu conheço. Esse aqui deve estar copiando nele, mas olha só. Ah, e aí o que que eu vou te recomendar pra você fazer aqui, ó. Todos os que você gostar, você vai assistir. Pega vídeos entre 10 a 15 minutos, 20 minutos no máximo. Não pega mais do que isso. Exclui os outros. Na verdade, se for algum que você gosta muito, pode pegar de 40, 50 minutos. Não tem problema, mas no começo vai ser muito maçante pra você. Eu não recomendo agora. Você vai se cansar muito. Aí, assim, ó. Assiste ele uma vez em inglês, uma vez com a legenda. E você assiste ele de novo sem a legenda. Por quê? Porque se você assiste, se você vicia a sua mente de sempre ter a legenda ali, você nunca vai esforçar a sua mente pra ouvir o que ele tá falando ali de fato, o que ele tá querendo dizer ali. Então, o que que eu recomendo pra você? Nunca assista só um vídeo com a legenda em inglês. Sempre que você assistir um vídeo com a legenda em inglês, assiste ele sem a legenda depois. Eu faço isso há anos já com conteúdos do Gary V, que é um cara que eu gosto muito aí. Mesmo se tiver palavras que eu não sei direito a pronúncia, o que ela significa. Mesmo. Mesmo. Mesmo porque na primeira vez que você assistiu com a legenda, você vai anotando as palavras que você não sabe, dá uma pesquisada nelas. É um processo de aprendizado mesmo. Não tem jeito. E depois você vai assistir e você não precisa entender tudo. Você não foca em entender tudo. Você nunca vai focar em entender tudo. Você vai focar em entender a mensagem que ele tá passando pra você. Por exemplo. Ah, eu não entendi o que ele falou aqui, aqui e aqui, mas eu entendi que ele quis dizer que é isso, isso e isso. É tal e tal coisa. Entende? Você não vai focar em entender o inglês. Quando você ouve em inglês alguma coisa, em outro idioma, você nunca foca em... Ah, eu não entendi essa palavra que ele falou, aquela... Cada palavrinha, preposiçãozinha. É, nunca. Nunca foca nisso. Você entende... Você foca na mensagem. Por exemplo. Deixa eu colocar uma palinha aqui, pra você ter uma noção aqui, ó. Eu vou colocá-la já sem legenda. Eu acho que não tá aparecendo o som aí pra você, né? Tá bem embaixo. Bem embaixo mesmo. Pronto, agora vai aparecer. Tá, o que que ele falou aqui? Eu tô em Londres, eu não sei o quê, não sei o quê, tô prestes a encontrar uma grande estrela. E aí depois ele falou uma coisa rápido que eu não entendi. E importa? Não importa, eu entendi o contexto. Entende? Eu tô prestes a encontrar uma grande estrela e tarará. E aí ele, não sei o quê, falou não sei o quê, Tom Cruise. Entende? Então, assim, você nunca precisa entender 100%. Você precisa entender só a mensagem. Ou seja, o que ele tá querendo dizer com aquilo. A sua vida fica muito mais leve. Você tira um peso enorme das suas costas quando você começa a pensar dessa forma. Ah, mas peraí. Eu não entendi a preposição que ele usou. Eu não entendi tal palavra. Eu não entendi... Foca no contexto. Foca na mensagem. Tem alguma dúvida até aqui? Não. Ah, então essa aqui é a... O mandamento 2, né? Vamos lá pro 3, então. Na verdade, o 2.1 aqui, ó. Aprender a cantar uma nova música que você goste 100% em inglês, né? E aprender algumas. Sim. De preferência, músicas que você goste muito. Uma música nova a cada duas semanas. Lá nas nossas aulas, né? Você tem lá inglês com música. Na verdade, você vai ter ali no total umas 15 a 20 músicas. Você aprendendo a cantar umas 15 a 20 músicas. Nossa. Aí já era. Pra mim isso apareceu um. É porque ainda tá num período de provação do teste lá? Porque eu ainda tô colocando elas. Porque eu ainda tô adicionando. Ah, sim. Que lindo. Isso. Tá. Então aqui, ó. Um professor... 3. Um professor com resultados comprovados pra te acompanhar durante o seu processo. Um que você tenha contato direto com ele. Não um bonzinho. Eu faço questão de dizer isso aqui. Não um bonzinho. Mas um que te ajude a ir onde você quer chegar. No caso nosso aqui, né? O professor Emerson. Assim. Por que que eu falo não um bonzinho, ô Brena? As pessoas gostam muito daquela pessoa boazinha. Ah, mas eu não quero fazer isso. Ah, então não faz. Eu não quero fazer tal coisa. Então não faz. E assim, se você pega uma pessoa que, tipo, que ela concorda com tudo que você fala, essa pessoa não tá querendo o seu melhor. Ela não tá querendo que você evolua. É o mesmo que o seguinte, por exemplo. A sua mãe. As nossas mães. Por que que elas são chatas com a gente? Porque elas querem o nosso bem. Elas querem que a gente evolua. Elas querem que a gente... Olha, uma pessoa... Brena, eu acho que vocês talvez já... Mulheres aprendem mais rápido, né? Você tá com 20 quantos hoje? Dois, vinte e dois. Vinte e dois. Homens vão aprender depois dos trinta. Isso aí. Mas mulher aprende mais rápido. Você sabe que aquela pessoa que não, por exemplo, não... Sei lá, que não é um pouco dura, às vezes, com você quando precisa. Ou que, tipo, quer bonzinho com você o tempo todo e concorda com você o tempo todo. É uma pessoa que não quer o seu bem, necessariamente. Por quê? Porque... É, porque, cara, se a pessoa só... Tudo tá bom. Se a pessoa não... Não quer que você cresça, ela não... Enfim. Então, assim, né? Eu não digo só professor. Eu digo na vida, no sentido geral. Uma pessoa boazinha... Cara, não coloco uma pessoa dessa, não. Ela não vai te ajudar a ir muito longe, não. Então, assim, um professor com resultado comprovado, né? Então, assim, por exemplo. Aí, o que que eu te falo sobre isso aqui? É, eu falo, ensino o inglês e o francês. O espanhol e o italiano eu falo... O espanhol eu falo fluentemente. O italiano no nível avançado. E o russo agora no nível básico de conversação. Então, assim, quando você pega um professor que só sabe o inglês, não viveu nada lá fora, e que não tem experiência, não tem bagagem pra te passar, geralmente essa pessoa, ela pode até te ajudar no processo, mas vai ser aquele processo bem doloroso, assim. E a pessoa, ao contrário disso, que, sei lá, que foi lá fora, que quebrou a cara, que aprendeu vários idiomas. Ou seja, ela não passou por um processo só uma vez, mas várias vezes. Essa pessoa vai ter muito mais capacidade de te ajudar você a alcançar o seu processo. Então, né, cola com uma pessoa dessa aqui, esse... Ou seja, eu recomendo bastante isso. Alguma dúvida até aqui? Não. Tá. Então, olha só, uma série quatro, né? Uma série boba que você goste muito, e já assistiu em português, e que agora você vai assistir ela várias e várias vezes em inglês. Ou seja, não só mais uma vez, várias e várias vezes. Aí tem aquelas séries, né? Bem Friends, Outlander, e, enfim, qual que é uma série que vocês já assistiram e que você pode assistir ela várias e várias vezes que você assistiria de novo? Mais algumas vezes. Supernatural. Eu já assisti, assisti no... Aham. Ok. Só não sei se é uma série boba. Eu acho que o vocabulário pode ser um pouco mais desafiador, mas eu assistiria muitas vezes. Tá. Eu vou deixar o Friends aqui, porque eu nunca assisti Friends, pra ser sincera contiga. Eu assisti só alguns episódios, mas aí tiraram ela, aí não tem como eu assistir mais. Sim. Porque, assim... Mas eu tava começando a assistir The Mortal Family, Família Moderna. É mais ou menos parecido com Friends. Aham. Sim. Então, assim, eu não acho bobo Friends, nem nada disso. Eu só nunca tive interesse. Mas, né, é uma coisa que... Por exemplo, inclusive Friends, lá nos Estados Unidos, ele não tem a metade do sucesso, não tem um quarto do sucesso do que tem no Brasil. Os americanos, eles consideram Friends como uma série muito boba, muito besta mesmo, muito boba. Mas, no Brasil, o pessoal ama, ama Friends. Então, assim, né, quem gosta... Até o vocabulário é mais fácil também. É, quem gosta, manda ver. Tem uma outra que eu gosto muito, que eu te recomendo assistir ela, e recomendo, né, qualquer pessoa que quiser assistir, que é esse Extra Series. Se você colocar no YouTube Extra Series, essa série, ela é britânica, já é o inglês mais britânico, né? Porque aqui, ó, inglês norte-americano, inglês norte-americano, e essa aqui mais inglês britânico. Caso você queira variar um pouquinho, o que eu recomendo bastante, ok? Porque quando você for falar com pessoas... Por exemplo, você foi pros Estados Unidos, Canadá, Brasil, Américas, as pessoas têm um sotaque norte-americano. Você foi lá para o outro continente, espanhóis, portugueses, alemães, suíços, escandinavos, australianos, chineses, japoneses, coreanos, todos eles vão utilizar o inglês mais britânico. Então, ou seja, se você quiser, né, a pessoa que quiser abrir a mente dela para o mundo, ela tem que não só focar no inglês norte-americano, mas também, tá, pode focar no inglês norte-americano, mas vê algumas coisas também de inglês britânico, porque quando você for para o outro lado do continente, você vai precisar, porque a galera de lá fala... É melhor que você já se familiarize agora do que você sofrer lá, porque o pessoal vai utilizar o inglês mais britânico desse outro canto. Então, aqui, ó, Série Friends, Extra Series, que eu acho muito legal, Supernatural, que você falou. Então, o que eu vou te recomendar aqui, ó, um episódio com áudio e legenda em inglês, sempre o áudio em inglês, nunca em português, repete o episódio com áudio e legenda em inglês sem legenda. Ou seja, assiste o episódio com a legenda em inglês, depois assiste ele sem legenda em inglês, daquele mesmo estilo lá do vídeo do YouTube. Tranquilo aqui? Sim. Ok, e a frequência, duas a três vezes por semana, essa média. Tá, então bora lá para o cinco aqui, ó. Um curso de inglês... No caso, eu assistiria três episódios na semana? Três episódios na semana... Olha só, depende. Por exemplo, a gente... Assim que a gente terminar aqui, eu vou te dar... Eu vou passar por uma planilha, uma planilha de... Uma planilha de estudos. E aí lá a gente vai colocar essa questão de uma, duas, três vezes. Mas assim, lá na planilha... Porque mais ou menos uma série dura 40 minutos. Aí como eu vou assistir ela de novo, vai ser quase duas horas, né? Sim, mas, por exemplo, você vai colocar isso aqui como... Um estudos assim, tipo estudos... Meio que estudos, porque é um entretenimento, entende? É um entretenimento, querendo ou não, você está afiando o seu inglês. Você está utilizando como ferramenta para melhorar o seu inglês. Mas a gente já vai ver no... Como é que se chama? Na planilha. Olha só. Curso de inglês do seu professor, o que ele te indicar. Ou seja, você precisa de uma metodologia com aprendizado e uma sequência metódica com técnicas que funcionam e aulas explicativas. Treinamento intensivo do Academy. No caso aqui, é portal... Ou... Academy... Ou treinamento intensivo do Academy. O portal do Academy é o que você está. O treinamento intensivo do Academy, ele é um outro. Ele é um pouquinho mais caro e eu só abro as vagas para ele a cada dois ou três meses. E aí, esse treinamento intensivo aqui, ele é algo mais acelerado, por exemplo. Ele custa aí, geralmente, de dois mil. Às vezes, eu coloco no primeiro dia de matrícula por nove, nove sete. 997 reais. O preço dele não é assinatura, é o preço único. E aí, ele tem tutorias ali também. Tem tutores que... Tem um tutor que vai te acompanhando, fazendo as práticas com você, semanalmente. E você tem 24 módulos aqui acelerados que a cabeça da maioria das pessoas não dá conta, não. Dos 24 módulos, assim, fazer um módulo por semana. Porque a proposta dele é a pessoa fazer um módulo por semana durante seis meses. 24 módulos, um módulo por semana. Só que a maioria das pessoas consegue fazer um módulo a cada duas ou a cada três semanas. Então, assim, porque é pesado o negócio ali. Então, esse aqui é para aquela pessoa, assim, Ah, ô Emerson, se eu quero um resultado rápido. Então, eu falo, olha, então, cara, pega esse aqui, ó. Pega esse treinamento aqui, se tu der conta, se a sua cabeça aguentar, perfeito. Eu acho que menos de 10% das pessoas, a cabeça deles aguenta um módulo por semana, porque é pesado. É pesado. Só que, assim, a pessoa fala assim, eu quero aprender rápido, então eu falo, ó, então você tem isso aqui, ó. Você tem um tutor te acompanhando semanalmente, e você tem seis meses de treinamento aí que o negócio é pancada, é pancada mesmo. Treinamento intensivo ali. Ah, mas é porque eu quero ir morar daqui a seis meses, um ano, na Europa. Então, ué, cara, então pega esse aqui. Caso não, vai mais leve, vai mais de leve aqui no portal do Academy, que aqui entre um ano e meio, dois anos, dois anos e meio, você vai conseguir, né, sem pressa aqui, você vai conseguir. Aqui você escolhe seu ritmo, na verdade. No portal do Academy, a pessoa escolhe o ritmo dela de estudos. Tá, então aqui, ó, então, por que tem que ter um curso com um professor que você goste, né, e que você siga uma metodologia? Porque se você pegar só assistir vídeos na internet, só aprender inglês com música, você não tá seguindo uma metodologia de aprendizado que ela vai te levando a aprender com um método de ensino. E você precisa disso. Você precisa juntar as práticas ali com vídeos, com coisas que você gosta, mas você precisa também de uma metodologia com aulas explicativas ali pra você seguir. Tem alguma dúvida quanto a isso aqui, Bruna? Não. Tá, então bora lá. Pra seis. Uma comunidade de alunos e chat de conversação. Essa comunidade de alunos é importante, por exemplo, porque você consegue tirar dúvidas lá e estar perto de pessoas que estão no mesmo caminho que você. Por exemplo, imagina o seguinte, você, sei lá, tá lá fazendo uma faculdade, você é formada ou... Tô terminando. Uma vez, você se formar em alguma coisa? Qual que é o curso? Se eu... Bacharel em Educação Física. Educação Física. Imagina o seguinte, você tá se formando em Educação Física e aí você começa a andar com... Sei lá, com... Com amigo, um monte de amigo de... De professor, de química ou cientista, químico, aqueles caras muito loucão, assim, que não tem nada a ver com Educação Física. E assim, aí você sai com eles nas rodas e o papo não tem muito a ver. E assim, ou seja, quando você tá no caminho de alguma coisa, é muito importante que você esteja perto de pessoas que estão naquele mesmo caminho que você. Aquilo é motivante, aquilo é incentivador que você tá ali. Então, por isso, né, que a gente tem lá a nossa comunidade de alunos, que é a comunidade O Academy. Tem um chat lá pra você praticar também, um chat lá no Telegram. O pessoal não tá praticando muito, mas aí é vocês, né, que tem que fazer a prática. Aí é com vocês. E lá vocês conseguem tirar dúvida e ver outras pessoas, interagir. Tudo isso aqui vai fazer com que você tenha mais... se sinta mais acolhida nesse processo. Então, você precisa estar perto de pessoas com um objetivo semelhante ao seu, pessoas que estão seguindo o mesmo caminho. Facebook, então, é a comunidade O Academy. Comunidade O Academy. É Telegram, né, tem um chat. Chat. Chat tem a comunidade também. Sete, sala de conversação, mínimo de uma a duas vezes por semana, com curadoria do seu professor. Então, aqui a gente... Ou seja, você tem que ter esse momento também de conversação pra você praticar. Se você não tiver esse momento de conversação, de interação pra você praticar, se você só aprender, ficar aprendendo, 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 você não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que botar em prática aquilo que você está aprendendo. Então, ou seja, sala de conversação, mínimo de uma a duas vezes por semana, com curadoria do seu professor ou tutor. No nosso exemplo lá de conversação poliglota ou salas exclusivas. Tá, o oito. Aula ao vivo pelo menos uma vez por semana com seu professor. A aula tem que ser aberta pra tirar dúvidas aos alunos no final. Então, assim, porque além das aulas gravadas ali, aqui no portal, se você não tiver um momento ali ao vivo, um momento ali onde você consiga sentir aquela coisa ali ao vivo, que você pode interagir, tirar dúvida. Enfim, é muito importante esse momento aqui, esse momento real ali ao vivo. Então, a gente tem toda quarta-feira, lá na quarta do inglês, aula completa às 20 horas. Nesse momento, agora, a gente está tendo o desafio lá com uma aula praticamente todo dia por mais de três meses. Bom, então, bora lá. Você precisa, então, acreditar no processo, ter vontade de aprender e viver o processo, fazer o que você, fazer o que, fazer o que você com o inglês. Peraí que eu não entendi isso aqui. Você precisa acreditar no processo, ter vontade de aprender e viver o processo. Fazer o que você, não entendi isso aqui. Fazer o que você com o inglês. Fazer o que você com o inglês. Não entendi isso aqui que eu escrevi. Já, já, talvez, volta. É... Tá, então, ou seja, você precisa acreditar no processo, né? Então, ter vontade de aprender e viver o processo. Então, ou seja, principalmente isso aqui, ó. Acreditar no processo, ter vontade de aprender e viver o processo. Isso aí, eu já senti que você tem. E é isso aí. E continuar, continuar nesse ritmo. Devagar e sempre. É preciso contato diário com o idioma. Ideal entre 30 minutos a uma hora por dia. Só se aprende um novo idioma de forma mais rápida e eficaz se você tiver contato com ele, diário com ele. Ou seja, todo idioma que você não tem contato diário com ele, o que vai acontecer? Você simplesmente não vai conseguir... Você vai esquecer mais do que... A pessoa que aprende ali só uma vez por semana, por exemplo, a pessoa fala assim, eu não vou estudar nada durante a semana todinha, mas eu vou, por exemplo, estudar no sábado quatro horas. Durante quatro horas. Essa pessoa passou a semana todinha com a mente dela esquecendo tudo que ela aprendeu no sábado passado. E o que ela vai aprender nesse sábado agora ela vai esquecer a maior parte também na outra semana. Então, ou seja, é como se fosse assim, ó. Não funciona, não cola, não funciona aqui, ó. Como se fosse assim, ó. Eu estudo de domingo a domingo. Sim, mas pode descansar um dia, né? Não precisa ser sete dias por semana. Um dia você pode tirar pra... Na verdade, o dia de descansar. Normalmente, no final de semana eu uso o inglês, mas como, tipo, ficar mais tranquilo, uma série, essas coisas assim, um filme. Na semana, eu realmente paro e estudo assim. Perfeito. Aqui, ó. Tudo que você aprendeu, por exemplo, aqui, ó. sábado. Você foi lá e aprendeu esse tanto aqui. E aí, vai passar os outros dias, vai passar os outros dias todinhos, né? Quatro, um, dois, três, quatro, cinco, seis dias. Até você chegar o sábado. Você vai fazer isso aqui, ó. Seu aprendizado, ó. Aí, você vai lá e aprende tudo que você aprendeu e vai continuando a fazer isso aqui, ó. Novamente. E quando você, por exemplo, estuda ao invés de só uma vez por semana e você, ao contrário disso, vai lá e aprende todo dia, você vai fazer isso aqui, ó. Aprendeu? Sábado? domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Ou seja, isso aqui vai dar aquele boom no seu aprendizado com o tempo. Então, ou seja, isso aqui é cumulativo. Agora, por exemplo, você pegar e aprende um dia e para, 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 esquece, esquece, esquece. Aí, isso aqui, olha só, um pouquinho aqui, um pouquinho hoje, um pouquinho sábado, um pouquinho domingo, um pouquinho segundo, um pouquinho terça, um pouquinho quarto, um pouquinho quinto, um pouquinho sexto, um pouquinho sábado, ele, montinho, montinho, aquela coisa meio ridícula que eles falam, montinho, montinho, montão, ou seja, aquele, o pouco de hoje, mas um pouquinho de amanhã, mas um pouquinho de depois de amanhã, ele, você vai fazendo uma bola de neve com eles. E quando você é ao contrário disso, olha só, a diferença do outro. Você foi lá e aprendeu e aí você está aqui, ó. aí o que que aconteceu? Cadê o montão? Não tem montão. Não tem montão. Ou seja, pouquinho, pouquinho, pouquinho e tipo bola de neve. Aprendeu muito, parou de aprender, acabou. Você está em formato decrescente. então, esse aqui é a forma que eu não recomendo. Como é que eu faço um X aqui? Mas você entendeu, o importante é que você entendeu. Essa aqui é a forma que eu não recomendo e essa aqui é a forma que eu recomendo. Então, essa aqui é a forma que eu recomendo. Então, olha só, aqui, por exemplo, agora vamos, tem alguma dúvida aqui antes da gente ir lá para a planilha? Não. Aí eu vou mandar e vou deixar para você, né? Vou deixar aqui, na verdade, esse vídeo aqui, ele vai ajudar muitas outras pessoas também, Brenna. Tudo bem se compartilhar com outras pessoas? Tudo bem. Sim. Aí por quê? Porque, assim, a mesma coisa que eu estou falando para você aqui, quem aplicar tudo isso aqui, essa estratégia nossa, não tem erro. Esse aqui é o caminho de você encurtar, por exemplo, vamos supor que você fosse aprender, né? Seguir lá o portal Academy, que você fosse aprender seguindo as nossas estratégias, você iria conseguir um resultado bom naquele tempo que eu te falei, entre um a dois anos, mas não se preocupe tanto com o tempo. Aprenda aqui, montinho, montinho, montão. Aprenda dessa forma aqui um dia após o outro. Se você fizer lá, você vai ter um resultado incrível, só que se você fizer dessa forma aqui, seguindo esse cronograma, seu resultado vai ser quatro, cinco vezes maior, mais rápido, mais efetivo, e qualquer pessoa que aplicar isso. Então, eu vou deixar bem na nossa aula aqui, isso aqui é uma aula de mentoria mesmo, nossa. Vou deixar aqui esse exemplo aqui, editável, em Word mesmo, para a pessoa editar e fazer da forma dela. Esse aqui é o seu, mas a pessoa pega, vai lá e coloca as informações dela toda, baixa e coloca, e coloca para adaptar a realidade dela, esse planejamento aqui, estratégico de estudos, e esse outro aqui também, a planilha, a planilha também, a pessoa vai lá e adapta, vai lá e baixa e adapta. Inclusive, isso aqui, Breno, olha só, Lisboa, isso aqui é um hostel em Lisboa, Lisboa é muito, muito linda, perfeita. se você não conheceu ainda, tem planos na Europa, de passear por esses lugares? Muito, muito, só fui para Samaypata uma vez, fiquei no hostel também. Onde? Samaypata. Como é que é o nome? Maipata. Maipata, onde é isso? É, é lá perto da, na Bolívia lá. É na Bolívia? É. Ah, legal, legal. Não, mas os países da América Latina, eles, nossa, eu estou louco para visitar algum deles, se Deus quiser, logo, logo. Tá, beleza, então, bora lá, deixa eu só desvirar esse negócio aqui, que tá, depois eu desvio isso aqui. Então, olha só. Então, Brenna e Stephanie, aqui ó, vocabulário, então, aqui ó, vocabulário, speaking, o que mais tem dificuldade, né, o speaking, e o listening. Dificuldade. reading, eu vou colocar ok aqui, mas quanto mais você lê, mais você aumenta. Tá, então, é, writing ok, reading ok. Comunicação, hoje, se vira, como é que a gente colocou? Se vira? Com dificuldade. Com dificuldade, ok. Mas já se vira, então, né, já se vira. Quando eu cheguei na Europa, Brenna, eu cheguei lá nesse estilo também, eu me virava com dificuldade. Aí, por exemplo, eu falava aquele inglês assim, de índio mesmo, né, nós vai, você foi, falava tudo no presente, aí eu falava assim, eu fazia assim, pra dizer que tava no passado a frase, conversando lá em Portugal, quando eu fui morar lá no Algarve, que é uma região totalmente turística, né, assim, praticamente vive, vive praticamente quase 100% do turismo, então lá tem ingleses, ingleses, franceses, alemães, americanos, japoneses, chineses, gente de todo canto, e eu cheguei lá nesse estilo aqui, ó, me virando com dificuldade, me virando com dificuldade, eu só tinha aprendido inglês assim, aquele inglês da escola, aquela coisa bem básica, e o que que acontece? Eu falava sem medo, eu queria, focava na comunicação, então não tinha problema. Aí o que me fez, né, começar a, 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 sair disso, realmente, é, foi estudar o inglês, foi praticar o inglês, não tem jeito, a pessoa que fala assim, Brenna, ah, eu vou morar fora, e eu vou aprender inglês. Brenna, o que eu mais conheci, foram, foram pessoas que moram, né, e moravam lá fora, há mais de 10, 15 anos, e mal sabia pegar um ônibus, entende? Então assim, por quê? Porque a pessoa acha que só o fato de morar lá fora, ela vai aprender por osmose, não funciona assim, não funciona assim, você não vai encostar na pessoa do metrô, que fala o idioma, e vai aprender, não, não é assim que funciona. E, por exemplo, então você tem que realmente se jogar, para aprender, para praticar, tudo isso aqui que você está fazendo, né, é esse caminho aí que eu fiz, é esse caminho que a gente vai conseguir sair desse civil. Hoje eu conheço pessoas que moram em bairro que tem mais brasileiro, trabalham com brasileiro porque não falam inglês. Eles moram fora, só que eles preferem estar naquele ramo ali de brasileiros, porque não sabem falar inglês. Exatamente. Então, eles convivem com brasileiros, moram com brasileiros, só saem com brasileiros, e assim, uma outra coisa também, para te contar sobre essa questão. Quando eu cheguei lá na Europa, o que acontece? Eu, cara, eu falei, eu não estou aqui para ficar no meio de brasileiros, eu amo meu país, amo o Brasil, amo o Brasil, cara, eu amo meu país, eu amo brasileiro, amo meu país, por isso que eu estou aqui, por isso que eu estou de volta. Eu morei três vezes na Europa, se eu voltei é porque eu amo o nosso país, com todas as dificuldades, com tudo que tem aqui, mas lá na Europa, quando eu vi o brasileiro numa rua, eu mudava de rua, eu mudava de calçada. Por quê? Porque eu não estava lá para aprender o mesmo que brasileiro, para aprender tudo que eu aprendo aqui. Eu estava lá em Portugal para aprender com português, na França para aprender com francês, na Suíça para aprender com suíços, e tudo isso, toda essa bagagem que eu trago hoje para ensinar vocês, ela se deve a isso, a eu ter aprendido com pessoas de lá. Entende? Então, assim, se eu tivesse andado só com brasileiros, hoje você não estaria aqui, tendo uma mentoria comigo. Você não iria querer. Você iria falar assim, eu quero ter uma mentoria, eu quero ter uma mentoria com um cara que nem fala o inglês direito, que não viveu nada lá fora, que não tem nada para me ensinar, que não tem nada para aprender com ele. Não quero, não vou. Entende? Então, enfim, isso aí, você vai se virando com dificuldade, mas você vai estudando, vai se comunicando, vai praticando, vai procurando conhecer mais a cultura, fora de outras culturas, isso aqui é o caminho, não tem jeito. Então, básico, se vira com dificuldade, então, comunicação hoje, básico para intermediário de comunicação. Quer dizer alguma coisa até aqui, Brina? Ou pode seguir? Não, pode seguir. Beleza. Objetivo, se comunicar naturalmente em inglês entre uns dois anos, só que aquela observação nossa, aprenda um dia após de outro, né? Montinho, montinho, montão, eu vou até aprender como é que fala isso em inglês, montinho, montinho, montão, porque em português é meio estranho. É. Então, bora lá. Os dez mandamentos para você aprender inglês e ter sucesso na sua comunicação e alcançar seus objetivos com o idioma. Então, vamos lá. Um livro, primeiro, um livro que você goste 100% em inglês, de preferência, que você leu em português. Aí, a gente colocou, deixa eu pegar aqui o que a gente colocou. Porque esse aqui, Brena, já é a planilha. É a planilha com os dias para você fazer. Ou seja, é aquela planilha assim, para você colocar ela na parede ali ou na porta do seu quarto, e todo dia olhar para ela. Entende? Por exemplo, é meio que o seguinte, eu tenho uns objetivos aqui no meu curso online de inglês e francês, e assim, eu não estou indo só, tipo, indo de qualquer forma. Está escrito aqui, em um lugar onde eu olho todo dia, onde eu olho o rumo que eu estou indo, porque se você não olha o rumo que você está indo, você esquece. O ser humano, infelizmente, ele esquece o rumo que ele está indo se ele não, se ele não, reforça aquilo diariamente para ele. Pelo menos durante um certo tempo. Tirar duas vezes por semana, para ler em torno de cinco, dez páginas. Dois, um canal no YouTube que você goste, 100% inglês, de preferência que fale sobre um tema que você goste, pesquisar no YouTube. Aí a gente colocou ali coisas como, cadê? Canal no YouTube, programas de palco, de talentos, de Oscars, entrevistas. Eu vou colocar esse de palco aqui, entrevistas. Uhum. Acho que faz mais sentido. Entrevista. Onde é que está aqui? Entrevista, entrevista, aqui. Aprenda a cantar uma nova música que você goste, 100% inglês, de preferência. Uma nova música, cada duas semanas, um professor com resultados comprovados. Uma série boba que você goste muito. Eu chamo de boba porque é aquela série assim. Ó, na verdade, o Brenna, eu preciso que fique claro para você, tanto para você quanto para quem estiver fazendo planejamento, que assim, por que é uma série boba? Porque é aquela que não te cansa tanto a mente. Se você pegar um edifício que te cansa a mente, você vai querer parar com ela. Por exemplo, eu sempre gosto de dar exemplos para a pessoa entender mais claramente isso aí. eu não gosto de séries assim. Eu não gosto, é a opinião minha, eu acho, não é que eu acho perda de tempo, cada um tem uma opinião diferente. Mas, eu gosto mais, tem duas pessoas que eu assisto os vídeos deles há mais de dois anos e meio, que é o Gary V e que é o Simon Sinek. O Gary V, ele é o cara foda de marketing digital dos Estados Unidos e o Simon Sinek é o cara foda em liderança e objetivo de vida. Então, assim, e aí, eu assisto incansavelmente ao conteúdo desses caras aí há mais de dois anos. Por quê? Porque pra mim é uma coisa boba, assim, porque o que eles falam é uma coisa que eu gosto muito, que é uma coisa boba no sentido, assim, de que é um, é um, é gostoso assistir. Episódio com áudio em inglês e sem legenda, frequência duas a três vezes por semana, curso de inglês do seu professor, o que ele te indicar, se eu preciso de uma metodologia, treinamento intensivo, portal o Academy ou treinamento intensivo do Academy. Caso você tenha interesse depois em saber como é que funciona, você me diz sobre o treinamento intensivo do Academy. Caso você queira dar um impulso, né, bem maior aí, um sprint bem maior, é uma comunidade de alunos e chat de conversação, no nosso caso lá da comunidade O Academy. E lá no Telegram, chat, comunidade, sala de conversação, conversação poliglota e conversações exclusivas, aula ao vivo pelo menos uma vez por semana com seu professor. Ok, beleza. Tá, e aí aqui a gente vai para o que interessa, para a gente fechar. segunda, conteúdo, aqui ó, terça, quarta, quinta, sexta, ou seja, isso aqui é um cronograma para, de segunda a sexta-feira, só que, você vai fazer, aí você vai adicionar para o sábado e para o domingo da forma que você preferir. Então, olha só, segunda-feira, conteúdo do treinamento da Academy. Então, manhã, assiste uma aula, isso aqui, quando eu digo conteúdo lá do treinamento ou portal ou Academy, deixa eu colocar aqui, portal ou treinamento. Você entende o que eu quero dizer com isso aqui, Breno? As aulas que tem lá no portal? Isso, exatamente, aqui ó, segunda, conteúdo do portal, no seu caso é o portal, para alguns alunos vão ser treinamento, no seu caso aqui é para o portal. De manhã, assiste uma aula, no almoço, assiste mais uma aula, à noite você vai lá e faz as práticas das aulas. Ao invés de você, por exemplo, como é que você estava fazendo? Você assistia as aulas e não praticava nada ou praticava, sei lá, de qualquer, de não sei quando? Bom, como eu comecei, ainda estou no primeiro, eu estou na analfabeta ainda lá e eu assisti mais ou menos duas por dia ou uma, mas era mais difícil eu estudar. É porque eu comecei ontem, exatamente ontem, a ver os vídeos lá. Tá, legal, legal. Então aqui, o que você vai fazer? Seguindo a nossa planilha, seguindo a nossa estratégia, uma observação para você é a seguinte, tanto para você quanto para quem for aplicar. Isso aqui é a nossa planilha, é a nossa cronograma, nosso planejamento estratégico, você pode fazer exatamente como está aqui ou se você, por exemplo, quiser fazer de alguma outra forma um pouco diferente, por exemplo, ah, Emerson, mas eu vi aqui que você colocou uma aula de manhã e uma na hora do almoço, só que eu não tenho tempo na hora do almoço, então assiste duas de manhã, ou, por exemplo, de manhã eu não tenho tempo, eu vou ter tempo na hora do almoço, assiste as duas na hora do almoço, ah, então eu vou fazer as práticas, à noite eu não tenho tempo, faz a tarde, ou faz na hora do almoço, entendeu? Então assim, você vai adaptando a sua rotina ali, você vai adaptando a sua rotina, então de manhã a minha recomendação é uma aula, na hora do almoço outra, à noite fazer as práticas das aulas, terça-feira, de manhã, assiste um vídeo de um youtuber, assiste um vídeo de um youtuber, naquele caso lá que eu te falei, do youtube, ou de um youtuber, ou uma da playlist 30 minutos, assiste algum vídeo do youtube mesmo, da playlist, ou se você não quiser assistir do youtube, assiste uma aula do portal, do portal, do portal, ou do treinamento, caso não queira assistir alguma coisa do youtube, é 30 minutos, com média aí de 30 minutos, no almoço, aí o que você já vai fazer no almoço, você vai ler 3 a 5 páginas do seu livro, do seu, vou colocar aqui seu livro, ler 3 a 5 páginas do seu livro, gasta aí em torno de uns 30 minutos, pode ser que leve um pouco mais no começo, à noite, faz as práticas das aulas, que você assistiu, se você quiser já pode fazer de todas elas aqui também, olha só, já faz de todas, faz a prática de uma, do outro, do outro, do outro, e aí aqui ó, quarta-feira, assiste uma aula, de manhã, assiste uma aula na hora do almoço, faz as práticas das aulas, você tá vendo que eu tô intercalando aqui entre conteúdos do treinamento, mais conteúdos livres, né, ou seja, o livro, vídeos do youtube, aí no outro dia vem o portal novamente, o treinamento do academy, pra não ficar aquela coisa maçante de todo dia, aulas, 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 então um dia aula, por exemplo, segunda-feira aulas, mais prática, terça-feira, é, vídeo do youtube, né, mais as práticas lá, do vídeo do youtube, e o livro, né, quarta-feira a aula novamente, quinta-feira assiste um novo episódio de uma série do seu gosto, é, média de 30 minutos, a uma hora, caso eu assisto, eu assisto a série, com a legenda, e logo depois eu assisto ela sem a legenda, né, isso? Isso, aí você vai levar geralmente uns, uma hora, né, pra fazer o desenho, aí aqui, ó, de manhã, na hora do almoço, ou por exemplo, você pode trocar isso aqui, ó, e coloca a leitura de manhã, vamos supor que você queira ler de manhã e queira assistir o episódio na hora do almoço, entende? Então você vai e troca isso aqui, ó, troca a ordem deles, não tem problema, você adapta a sua rotina. Little Prince vídeo no YouTube ou audiobook no YouTube também. Tá, o legal desse Little Prince, né, do Pequeno Príncipe, é que você tem vídeos dele no YouTube, você tem até mesmo desenho em inglês no YouTube e tal, só que qualquer livro que você colocar, você também tem vídeos dele no YouTube, e aí eu vou te mostrar como que você tem, olha só. Você vem aqui, por exemplo, Default our stars. Default in our stars. Resume. Olha só, Default in our stars in under five minutes. Olha só, é muito legal você pegar isso aqui também, ó, pessoas, né, dos Estados Unidos, esse aqui eu acredito que é até o autor dele, eu não sei, não sei. E aí você pega, por exemplo, esses vídeos de resumos, né, que eles fazem, ou audiobook, olha só, tem até o audiobook também, você pode ouvir o audiobook, no YouTube tem tudo de graça hoje em dia. Então, o que você faz? Você pega aqui, ó, seu livro, seu livro, seu livro. Você pega aqui o seu livro, pega o vídeo dele no YouTube, né, de resumos, ou de, ou o audiobook mesmo, no YouTube, e aí você vai, por exemplo, à noite, olha aqui, você pega lá um resumo, vai vendo o resumo em inglês, você já tá aumentando aquele vocabulário, já tá começando a treinar o seu inglês, aí aqui, por exemplo, você coloca o audiobook também, vai assistindo um episódio por dia ali, à noite, e aí sexta-feira, tem alguma dúvida até aqui? Não. O que você achou dessa ideia aqui de pegar, por exemplo, o resumo lá em inglês, ou pegar o audiobook também dele? O audiobook é interessante, porque como vai ter palavras que eu não sei muito a pronúncia, e aí o audiobook ele vai ajudar bastante. Legal. Tá. Então aqui, e aí sexta-feira, por exemplo, de manhã, assiste uma aula, no almoço assiste outra, faz as práticas das aulas. Nunca só assista a aula, Brenna, nunca, importante, nunca, nunca só assista a aula. Se você não fizer as práticas, pegar lá o áudio e o PDF, fazer as práticas ali, você não vai conseguir memorizar, internalizar aquele conteúdo que você aprendeu. da forma mais eficaz possível. Então, você conseguiu sentir aqui que a gente alterna entre conteúdos lá do treinamento e do portal O Academy, do portal e do treinamento, a gente altera um dia aulas, outro dia essas coisas mais espontâneas, mais do seu gosto. Por quê? Para não ficar maçante. o que você achou dessa questão aqui? Ficou bom, até porque eu já fiz desse jeito de todo dia estar aquele maçante e foi o pior caminho que eu escolhi, né? Às vezes também eu deixava um dia só e fazia um tempo, ficava maior chato, eu ficava cansada mentalmente e no final minha mente já não entrava mais nada, né? Não é um bom caminho para se seguir, não. Isso. Então, o contrário disso, quando você pega aqui e faz dessa forma aqui, você faz um dia aulas e práticas, outro dia, eu vou chamar isso aqui de conteúdos mais espontâneos, conteúdos do portal e aqui, como é que você chamaria isso aqui? Conteúdos mais do... Que são conteúdos mais do gosto da pessoa, né? Como é que você chamaria isso aqui? Acho que mais mais recreativa, não sei por que, é mais tipo um lazer, né? Você está ali no seu lazer, no seu tempo livre, aí você está lendo um livro, está assistindo alguma coisa. Lazer para aprender inglês. Ou seja, é meio que assim, um dia você tem conteúdos do portal e do treinamento e no outro dia você tem conteúdos de lazer para aprender. para aprender inglês. Tá. O que que você adicionaria aqui para a gente que você acredita que talvez eu não tenha adicionado? Eu acho a música, né? Tem aí já? A música? A música... A música você pode adicionar? Você pode adicionar, por exemplo... Deixa eu ver como é que eu copio isso aqui. Como é que eu copio isso aqui tudo? Que a gente pode... Eu não sei como é que adiciono isso aqui. Como é que dobra esse quadrado? Porque eu queria dobrar ele aqui para fazer o do sábado. Você pode fazer simplesmente o seguinte aqui, ó. eu tô tentando... Eu aqui não vai. Eu não... Isso aqui foi uma... Foi uma aluna, inclusive, que fez... Ah, pronto. Foi. Aqui, ó. Vou colocar o de sábado, então. Vamos adicionar a música aqui, ó. Aí, por exemplo, sábado, que é um dia mais leve também. Vou deixar um dia mais leve. ao invés de conteúdos do portal, a gente coloca conteúdos de lazer também. Conteúdos do portal, sábado, conteúdos de lazer. Em relação ao filme, eu deveria fazer da mesma forma da série? Porque filme também é mais longo, né? Isso. Eu deveria, tipo, talvez assistir no final de semana que eu tenho mais tempo. filme vai ser... Você pega também algum que você goste, por exemplo. Aquele filme As Branquelas, que ele é um filme que as pessoas gostam. Clássico. É. É um filme que o pessoal ama. Aham. Eu já assisti aquele filme várias vezes quando eu tava afiando o meu inglês ainda com a legenda em inglês. E depois eu assisti ele várias vezes sem a legenda em inglês. Só o áudio em inglês mesmo. Tanto que aí você vai ver que As Branquelas é White Chicks, não é, né? As Branquelas, né? Não tem nada a ver com a tradução para o português. Sim. Aí você vai ver a voz do Latreo, né? Que é bem diferente, que é bem legal. Vai ver a voz... Cara, é uma experiência totalmente diferente. É muito legal quando você vai ver em inglês ali e quando você começa a achar essa comédia no inglês também é muito bacana. Então, deixa eu pegar aqui, então. Manhã, tarde, almoço. Aí o que a gente faz aqui, ó? A gente só muda isso aqui, ó. de manhã. Assiste um novo episódio de uma série do seu gosto. Escuta e aprende a letra de uma música do seu gosto. ou seja, você já vai escutar a música e aprender a letra dela. Aí é a técnica, né? É aquela toda que você aprende lá na aula de inglês com música. Se você não assistiu nenhuma, te recomendo assistir. Nesse momento, agora, que está acontecendo o desafio English Ultra Learning, está sendo todas as sextas-feiras, oito horas da noite, inglês com música. Uma nova música. Vamos lá. Então, aqui, por exemplo, o que você faria, então, de manhã? Vamos supor que você ouve uma música. Isso aqui é alternável, né? Aí vamos supor que no almoço você vai lá e lê mais três a cinco páginas do seu livro. O sábado. E aí, à noite, você vai lá, por exemplo, deixa eu pegar aqui um outro aqui. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é um vídeo do YouTube mesmo. Vamos colocar um vídeo no YouTube. Na verdade, sábado, a pessoa não vai querer vídeo do YouTube. Talvez vai querer um filme, né? É, já ia dizer. Um filme, uma série. Sim. Então, aqui, ó. Isso aqui fica muito legal você variar isso aqui no sábado, porque, olha só, imagina, uma música, aprende a letra de uma música, vai lá, lê um pouquinho, né? Lê três a cinco páginas do seu livro, assiste um vídeo de um YouTuber ou uma aula, na verdade, assiste... Onde é que está o filme aqui? Acho que não botou filme, não botou só série. Mas isso aqui é quando eu coloco quando é que está um de série? No YouTube... Ou poderia ser também até assistir um programa, né? Tem aqueles programas que a pessoa gosta de assistir à noite. Sim, qualquer um deles, por exemplo. Por exemplo, assiste um... Assiste um vídeo do YouTube. do YouTube. Ou série. Ou filme. Tanto faz. Aí é do gosto da pessoa. Isso aqui é algo... Aplicando as técnicas, tanto faz se um vídeo do YouTube, ou, né, um programa de apresentação, ou entrevista, ou uma série, ou um filme. Ou se a pessoa preferir também, né, também uma aula do portal da Oacademy, é do portal do treinamento. Da Oacademy. Tanto faz. E aí faz lá... Só que isso aqui vai ser de 30 minutos. 30 minutos... Ah, sei lá. Duas horas. Por que duas horas? Porque... Você assiste coisas que você gosta. Você vai estar praticando ali com coisas... coisas legais ali. Aí no sábado pode dar uma... Pode dar uma... Um sprint. Não tem problema, não. E no domingo, geralmente dá uma... dá uma relaxada. O que você achou dessa questão aqui do sábado? Brena? Brena, tá me ouvindo? Brena? Me escuta? Agora sim. Acredito que tinha caído. Agora voltou. Ah. Pra mim tá ok. Não tá aquele... Cansativo. Perfeito. Só me... Isso. Justamente esse é o objetivo, de não ficar cansativo. Só me responde uma coisa aqui. Pra você, é... Ler um livro. Isso aqui é só uma questão assim, ó. Ler um livro. Seria mais pro período da manhã e a música pro almoço? E a música pro almoço? Ou seria dessa forma aqui? Como é que seria a lógica pra você? A sequência? Eu acho... Eu acho que ler o livro tá bom na hora do almoço. Porque música na hora do almoço não sou muito de escutar. Na hora do almoço, não. Aham. Então, aprender uma música de manhã e o livro na hora do almoço. Uhum. Legal. É porque tem muita gente que, às vezes, no horário do almoço, a pessoa, sei lá, consegue se concentrar mais num livro, mas tem gente que talvez vai concentrar mais numa música. Ou talvez a pessoa não tá com o computador e não pode abrir o computador ali no horário do almoço, dependendo do lugar onde ela estiver. Mas pode levar um livro e abrir o livro, por exemplo. Entende? E aí, pra gente fechar, então, eu vou, então, te pedir o seguinte. Quando você comprar o livro, ele chegar aí, recomendo você comprar na internet, né? Talvez na cidade é bem difícil de achar. É mais fácil na internet. Na cidade não acha, não. Em inglês não acha. É, é bem difícil. É mais fácil na Amazon ou no Mercado Livre. E assim, e aí, o que que acontece? Faz um storyzinho, né? Um bumerangue ou um videozinho ou uma foto do livro ou de você com o livro. E manda lá pra gente no stories lá. Manda pra mim. E, se possível, marca lá no stories também a página lá da O Academy, no Instagram. Que é isso aqui, né? Isso aqui é, como é que eu posso te dizer? A gente vai compartilhando esses momentos e compartilhar momentos, né? Nós, ser humanos, a gente vive de compartilhar momentos e isso faz a gente ter mais forças pra, 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 né? Pra gente continuar motivado aí. Tem alguma dúvida antes da gente fechar, Brina? Não, tem ou não? Uma coisa que me falaram que é bom de eu fazer todos os dias é, tipo, à noite eu tirar um tempinho e eu tentar falar inglês o que é que eu fiz durante o dia, pra onde eu fui, o que é que eu comi. Isso é bom pra eu poder praticar o meu vocabulário, o meu speaking. Com certeza. Poder fazer isso todos os dias? Acho que não todos os dias, mas, assim, enquanto, tenta fazer, assim, por exemplo, a nota em português faz como se fosse um resumo, né, do que você fez durante o dia, por exemplo, hoje eu acordei tal horário de manhã e tomei o café da manhã, tal horário, comi isso, aquilo e aquilo, fiz tal e tal coisa. Aí vai, né, conta o seu dia todinho em português, primeiro escreve em português e aí depois você tenta falar tudo aquilo em inglês. Bota no Google Translate mesmo que você não souber, não tem problema. Só que lá na... É bom você fazer isso, sim, com certeza, porque você vai aumentar o seu vocabulário ali de coisas do dia a dia. E lá nas salas de conversação você vai estar mais afiada para quando a gente for falar sobre isso também. Entendi. Ok? Tá. Brenna, então, é isso aí. Eu vou deixar, então, esse material aqui disponível para vocês. Vou mandar aqui... Vou deixar aqui... Meu nome é com H. Depois do TEN, tem H. Isso. Então, eu vou deixar aqui disponível para vocês. E aí é só baixar aqui o material, então, esses dois, né, o cronograma e o outro planejamento. E seguindo isso aqui, você vai conseguir acelerar o processo aí entre quatro a cinco vezes, porque isso aqui, por exemplo, quando você estiver seguindo durante um mês, ou dois, ou três, olhando ali todo dia, vai chegar o momento que você vai botar tudo no automático. Você não vai precisar nem olhar isso aqui mais. Você já vai ter internalizado o processo e aí é só... O negócio vai estar ligado no automático mesmo. E já vou botar em prática hoje, já. Legal. Stephanie, então, muito obrigado. E a gente se vê para as aulas. E a gente se vê para as aulas. Sim. A gente vem, então, lá nas aulas no portal Academy, ou no treinamento, e nas salas de conversação. também. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Tchau. 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 Tchau.